Olá, eu sou o Luan, assistente do Teus 100H, bem-vindos a mais um vídeo do canal Teus 100H, canal que é mais de vocês do que meu. Nesta sexta-feira, dia 16 de julho, por volta das 9 horas da manhã, quando em segundo patrulhamento pela rua Narciso Milanês, agentes da Guarda Civil Municipal receberam uma denúncia. Segundo essa denúncia, um indivíduo foi visto entrando na mata com uma bicicleta preta e usando uma mochila verde. Em seguida, a equipe da guarda adentrou no local de comercialização de drogas, avistando o indivíduo com as características da denúncia. A equipe efetua a abordagem e localiza um sujeito com uma mochila verde que estava com os entorpecentes acondicionados para o comércio de drogas e R$ 1,306,50. Questionado, o indivíduo afirmou que era do bairro do Flórida, em Emburgo Açu e que já havia sido preso pelo mesma conduta, na rua Nossa Senhora de Fátima. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao abordado e foi conduzido à delegacia do município. Obrigado pela visita, se inscreva para mais notícias, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço bem gostoso. Um abraço bem gostoso.